Aníbal, quais são as principais diferenças entre o IBM Z14 e o Z15? O IBM Z15, ele nasce de uma nova concepção, ou seja, os nossos clientes têm uma necessidade de conectar hoje as suas aplicações que nascem em clouds, multi-clouds, em clouds híbridas, e acessar os dados que estão dentro dessa plataforma mainframe. Na plataforma Z15, a gente vem endereçar exatamente esse problema, ou seja, que o Z15 possa disponibilizar os dados que estão armazenados dentro dessa plataforma de uma forma segura e disponibilizar esses dados para essas novas aplicações desse mundo novo que tem surgindo. Então, o Z15, ele visa a se encaixar nessa estratégia de cloud dos nossos clientes. Eu diria que essa é a principal diferença entre a Z14 e a Z15. Ele funciona como se fosse um cloud broker, por exemplo, facilitando a levar esses workloads do mainframe para a nuvem. Como que se dá isso? Exatamente. A gente anunciou algumas funcionalidades. A primeira é o Zcloud Broker. O que seria essa funcionalidade? Ele permite que os dados que estão dentro do mainframe, os clientes não necessitem mais reescrever essas aplicações para que os dados fiquem disponíveis para essas novas aplicações que estão surgindo hoje em containers, em diferentes nuvens. Ele consegue, através de um portal, disponibilizar esses dados através de como se fossem APIs e essas aplicações novas conseguem acessar os dados, aproveitando a segurança da plataforma e a sua escalabilidade. E reduzindo também recursos desses clientes que não necessitam mais consumir recurso e tempo para reescrever essas aplicações. Eles simplesmente conectam essas aplicações que estão hoje dentro do mainframe com esse mundo externo. Isso foi uma demanda vindo das empresas? E se sim, eu queria que você explicasse como que isso reflete no dia a dia ou para o usuário final, por exemplo, reduz o tempo de levar uma solução para o mercado? Como que você traduz isso para os usuários? A plataforma mainframe, a gente diz que ela é cocriada com os nossos clientes. Mais de 300 clientes ao redor do mundo e alguns aqui no Brasil participaram do desenvolvimento dessa plataforma. Então, uma das grandes necessidades que esses clientes colocaram é exatamente essa. Como eu faço para disponibilizar os dados que estão dentro do mainframe nesse mundo legado de uma forma segura? Então, essa é uma demanda que veio do mercado. E a IBM, prevendo que essa demanda de aplicações cloud vem crescendo, hoje apenas 20% dos workloads migraram para a nuvem. Ainda a gente tem 80% das aplicações que residem dentro de infraestruturas tradicionais. Então, olha a necessidade que você tem de conectar essas aplicações nesse mundo novo. E o Z15, ele vem a se encaixar nessa estratégia de transformação dos nossos clientes. E isso é uma demanda deles mesmo. Uma outra demanda muito importante é, eu não quero ficar reescrevendo as minhas aplicações tradicionais. Elas são estáveis, elas funcionam, elas performam. Eu não quero gastar dinheiro com isso, eu quero gastar dinheiro com inovação, gerando valor para o negócio. E o ZCloud Broker veio atender exatamente essa demanda. Uma outra funcionalidade que é o ZOS Container Extension. Essas aplicações que os clientes estão desenvolvendo através de uma esteira de DevOps, por exemplo, em containers, você consegue rodar esses Kubernetes, por exemplo, dentro do próprio ZOS. De forma que a sua aplicação hoje, ela seja executada perto de onde o dado reside. De forma que você tenha disponibilidade, segurança e performance. Como que você enxerga essa convivência do mainframe e da nuvem, do ponto de vista das empresas usuárias? E como que isso você avalia que vai se dar nos próximos anos? Vai haver mais essa integração de workloads entre essas duas plataformas? A nossa visão é que o futuro é cloud híbrida. Acho que no começo, todo mundo tinha uma ideia de que tudo iria para a nuvem. A gente vê que isso não é realidade para a maioria das empresas. A maioria das empresas hoje possuem uma estratégia de cloud híbrida. Ou seja, existem alguns dados que eu vou executar e rodar dentro de infraestruturas on-premises. E eu tenho várias outras aplicações que vão nascer em nuvens e multinúveis. É difícil eu ter um cliente que tenha uma única nuvem. Clientes que tem três, quatro, cinco... Eu tenho clientes que têm 20 nuvens diferentes, com diferentes aplicações. E eles têm exatamente essa necessidade de que as aplicações delas se integrem e possam usar esses dados de uma forma transparente. Garantindo, obviamente, a segurança desses dados.